Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. Nossa, eu estava ansiosíssima para gravar esse vídeo. Nossa, porque eu não aguentava mais. De ansiedade para falar o quê? Dessas novidades, dessas paletinhas maravilindas que a Ruby Rose acabou de lançar, gente. Não tem um mês que ela lançou aí. Faz uns dias aí que eu voltei do Brasil. Elas foram inspiradas em uma das marcas mais famosas atualmente do mundo que são as paletas da Huda Beauty. Essas pechuticas aqui, ó, que a Huda fez. E quando ela lançou, tipo, todo mundo ficou muito enlouquecido. Inclusive eu, né, gente? Porque eu não sou diferente de vocês. A gente tem um monte de maquiagem, mas vocês sabem que eu sou fã das marcas nacionais. Principalmente da Ruby, que assim, desde o começo do canal é uma marca que ganhou, assim, demais o meu coração. E apesar da Ruby ter um zilhão de paletas aí, ela ser assim, acho que no mercado nacional ninguém bate ela no quesito paletas. Essas daqui, eu acho que de todas as que ela lançou até hoje foram as que eu mais, assim, tipo, tava ansiosa pra testar e experimentar. Então, conforme eu for mostrando aqui cada uma delas pra vocês, eu vou falando um pouquinho sobre a qualidade, textura, todas essas coisas, tá? Como eu falei pra vocês, gente, elas foram inspiradas nessas paletinhas piquiticas das rudinhas, né, que a gente chama. Mas a verdade é da linha Obsessions, da Huda Beauty. A Huda Beauty tem 11 modelinhos dessas paletinhas aqui, tá? Sendo que a Ruby lançou 9. Então tem duas aí que estão faltando, que assim, se tratando da Ruby Rose, eu não duvido que elas apareçam aí logo mais. Mas uma delas eu já sei qual é a que está faltando, que é essa daqui, ó, que é a Obsession Smoke, que é essa paletinha aqui com os tons mais neutros e frios. Inclusive, é a que contém o preto, tá? Então essa daqui é a Smoke, da Huda Beauty. E esse modelinho aqui, a Ruby, ainda não lançou. Na verdade, nem eu tenho todas as rudinhas, eu só tenho quatro, sendo que dessas quatro, uma é essa daqui que a Ruby não fez, que eu ganhei, inclusive, da minha amiga Jessica Make. A outra que eu tenho da Huda é essa aqui, que é a Topaz, que ela foi inspirada na Desert, da Ruby Rose, gente, que foi, inclusive, as paletinhas que eu usei na make de hoje, tá, gente? Eu digo as, porque um olho eu fiz com a paleta da Ruby e o outro olho eu fiz com a paleta da Huda. Então fica aí já a enquete no começo do vídeo pra vocês tentarem adivinhar qual o lado que eu fiz com a Ruby, qual o lado que eu fiz com a Huda. E no final do vídeo eu conto pra vocês, tá, gente? Eu vou fazer aqui o swatch dessa primeira paleta pra vocês verem. Eu resolvi mostrar aqui com o celular mesmo, tá? Ao invés de gravar ali na câmera, porque eu acho que a câmera do celular, ela tá mais fiel, tá? Essas de cima são as sombras da paleta da Huda e essas aqui de baixo são as sombras da paleta da Ruby. Vocês podem ver que elas são extremamente parecidas, né? Eu só não digo exatamente igual, porque eu vi uma pequena diferença em uma única sombra, que foi essa terceira aqui, ó. A da Huda parece que era um pouco menos alaranjada que a da Ruby, mas é uma diferença tão pequena, gente, tão pequena, que duvido que nos olhos vocês viram. Em relação à textura, gente, eu digo pra vocês que a textura das duas são extremamente parecidas. São muito perfeitas. É um dupe, assim, tipo, muito, muito, muito perfeito mesmo. A textura, tudo igual na hora de espalhar, sabe? Eu acho que, apesar das paletas da Ruby serem todas de qualidade maravilhosa, essa daqui acho que foi a que mais arrasou. Agora eu vou pegar essa roxinha aqui, que é a Ametiste, e vou comparar ela com essa daqui, que é a Imedic, as duas, tá? Vou fazer o swatch aqui das duas. Nossa, gente, essas daqui foram difíceis de comparar aqui, sabe? Qualquer a uma e qualquer a outra, porque elas não estão na mesma ordem. E até mesmo esses roxinhos são bem parecidos, sabe? Mas eu vou falar pra vocês que também a diferença é muito pequena. No swatch, se vocês olharem, vocês quase não veem, né? Essa primeira aqui pra mim foi a que deu maior diferença, que é a da Ruby, que é a de baixo, tá? A da Ruby é a de baixo. Parecia um pouquinho mais holográfica do que a da Ruda, tá vendo? Porque de resto, até essa segunda aqui, que é essa rosinha, que na paleta da Ruby é essa rosinha aqui, ó, que até parece um pouco diferente da paleta da Ruda, quando a gente coloca no braço, ó, a gente vê pouquíssima diferença. Pouquíssima. Porque de resto é tudo igual. É a mesma textura, gente, ó. A da Ruda também dá uma esfareladinha, pode ver. E a da Ruby, ó, a mesma textura. Não sei se eu peguei a mesma sombra, acho que não, ó. Mas é a mesma coisinha, quando a gente espalha, meio que cremosinha, tá vendo? Elas são bem parecidas. E eu digo parecidas, gente, pra não dizer igual, porque é tão imperceptível essas pequenas diferenças que eu mostrei pra vocês, é que eu tenho que mostrar que, assim, não dá nem pra considerar como diferença. Porque em relação à textura, pelo menos essas duas primeiras, comparando elas, eu não vejo diferença na hora de passar o dedo, assim, na sombra. Agora eu vou comparar a última que eu tenho aqui da Rudinha, que a da Ruda é a Ruby, e a da Ruby é Ruby também. As duas têm o nome Ruby. A da Ruda eu tô sempre colocando em cima, e a da Ruby eu tô colocando embaixo, tá? Dessa paletinha, gente, foi a que, digamos, a que eu vi mais diferença. Mas eu vou ter que falar pra vocês qual que é a diferença, porque talvez no vídeo vocês nem vejam, sabe? É nessa terceira cor aqui que a da Ruda é mais dourada, e a da Ruby ela é um pouco mais bronzer, sabe? E a segunda diferença é nessa cor aqui mais escura. Tá vendo que a da Ruda, ela é um marrom com alguns reflexos esverdeados, e a da Ruby não tem esses reflexos. Ela só tem o marrom. Então, no vídeo até tá dando pra ver melhor a diferença do que pessoalmente, porque tá refletindo aqui o verde. Agora, pessoalmente, gente, dá pra ver nitidamente, ó, que a cor das duas, ó, sem o reflexo, é a mesma. O que tá mudando é o reflexo. O resto são iguaizinhas, iguaizinhas. Tipo, até a sensação de passar o dedo, ó. Tem algumas da Ruby que eu acho que é até mais pigmentada, mas isso daí varia de lote pra lote. Isso pode acontecer com as próprias paletas da Ruda. Agora, gente, eu já não tenho mais paleta da Ruda pra comparar, mas eu vou fazer no swatch aqui de duas em duas pra mostrar pra vocês. Vou mostrar dessas duas aqui primeiro, que essa daqui é a Natural, que foi inspirada na Esmeralde da Ruda Beauty. E essa daqui que é a Candy, que ela foi inspirada na Gemstone da Ruda também, tá? Essas cores aqui de cima é da paleta Natural, que foi inspirada na Esmeralde da Ruda. E essa aqui de baixo é a Candy. Essa daqui, gente, de todas as paletas, é a única que tem todas as cores Shimmer, tá? Todas as outras têm algumas cores mates e algumas cores Shimmer. Essa daqui é a única que tem todas as cores Shimmer, inclusive a da Ruda também tem todas as cores Shimmer. E uma observação, esses floquinhos que aparecem aqui em cima, que vocês estão vendo, as paletas da Ruda também têm, viu? Por isso que eu digo pra vocês que a textura é muito, muito, muito parecida, se não for exatamente igual. As próximas duas que eu vou mostrar o swatch aqui pra vocês, gente, é essa daqui, que é a Sky, que ela tem tons mais azulados, que ela foi inspirada na Rudinha, que chama Safira, tá? E essa daqui, que é a Sunset, que ela foi inspirada na coral da Rudinha. Aqui em cima, as cores da Sky, que as duas únicas que não puxam pro tom de azul é esse neon aqui, e esse último aqui, que já é um pouco mais acinzentado. O resto todas são azuis. E essas aqui de baixo são as cores da Sunset, que, inclusive, eu peguei aqui, ó, coloquei uma do ladinho da outra, a Sunset e a Desert, que, olhando as duas assim, uma do lado da outra, elas até se parecem bastante. Mas, deixa eu abri elas aqui. Mas, se vocês olharem com um pouco mais de atenção, vocês vão perceber que essas daqui são tons mais alaranjados, indo para o avermelhado, né? É bom que aqui nessa roda a gente consegue ver bem direitinho. Enquanto a Desert, ela não tem tons alaranjados como essa, ó, tá vendo? Eles são mais amarelo e marrom. E as duas últimas que eu vou fazer swatch aqui pra vocês, gente, é essa aqui, que é a Rainbow, que ela foi inspirada na Electric, da Huda Beauty, e essa daqui, que é a Burgundy, que ela foi inspirada na Malve. Ó, gente, essas cores aqui de cima são da Rainbow, que aqui tem todas as cores coloridinhas aqui, meio que misturadinhas em uma só. São lindas, gente. São as cores mais tcharam, sabe? De todas. E essa aqui de baixo são as cores da Burgundy, que são as mais clássicas, né, gente? Avermelhadas aqui. Vocês encontram nessa paleta aqui a Rose Gold da Huda. Essa daqui é da Huda mesmo, sabe? A minha não tá tão mexida, porque eu já tinha usado aqui, eu vendi pra minha amiga Bárbara, e depois eu acabei comprando essa outra nova, sabe? Mas eu peguei, por exemplo, essa cor aqui, essa, e coloquei aqui uma do lado da outra. Vocês sabem me dizer qual seria a Ruby Rose e qual seria a Huda? A da esquerda é a Ruby, a da direita é a Huda, tá, gente? Mas a maioria delas a gente encontra nessa paleta maior aqui. E é isso, gente. Vou repetir pra vocês a mesma frase que eu sempre acabo falando da Ruby, sabe? Que quando a gente acha que ela não tem mais como se superar, ela ainda consegue. Essas sombras, elas impregnam, elas não saem, assim, de jeito nenhum. Então, elas realmente são bem pigmentadas. E eu vou falar pra vocês, gente, eu não digo nada se elas foram feitas na mesma fábrica. Ah, mas tem uma diferençazinha pequena de uma e outra? Pequena. Como eu falei pra vocês durante o vídeo, isso pode acontecer até com sombras da mesma marca, por causa de lotes diferentes. Porque elas são extremamente iguais, como vocês podem ver aqui, ó, até nos meus olhos, que eu duvido que alguém adivinhou qual que é uma e qual que é outra. O tutorial dessa make vocês podem ver lá no Instagram, tá, gente? Essa daqui eu fiz com a da Ruda e essa daqui eu fiz com a da Ruby. Visualmente, não tem diferença nenhuma. Se eu falar pra vocês que eu percebi alguma coisa na hora da aplicação, porque aí a aplicação mesmo não é suat, sabe? Eu percebi que a da Ruby Rose, por incrível que pareça, ela foi um pouco mais fácil de esfumar, digamos assim. Mas eu não digo que é porque é a paleta da Ruby. Como eu disse, pode ter diferença até mesmo de lote. E aconteceu que quando eu apliquei a bruma no meu rosto, antes de finalizar a maquiagem, ao lado que eu apliquei a da Ruda, marcou aqui um pouquinho depois que molhou e a da Ruby não marcou. Mas como eu disse pra vocês, pode ser lote, pode ser qualquer besteirinha. Mas na hora mesmo eu já dei aqui uma retocadinha e ficou tudo certo. Mas, gente, são idênticas. Eu vou continuar repetindo o que eu sempre falo, apesar dos produtos da Ruda serem maravilhosos, as paletas serem chiques, assim, sabe? Não precisa comprar. Tanto que eu nunca comprei essas pequenininhas aqui da Rudinha. Eu tenho a Smoke, que foi a Jack que me deu, que a Ruby ainda não fez. E falar nisso, aqui tá faltando aqui a última, é a Warm Brow, que também é muito parecida com a Desert, tá? Tá faltando essa daqui e a Warm Brow, pra Ruby se inspirar. Essa, como eu falei, é a neutra. E a Warm Brow, ela é bem parecida com a Desert. E essa eu tenho porque eu ganhei da Jéssica. E essas três outras que eu comparei aqui pra vocês, gente, acreditem, eu comprei, gastei quase 100 dólares só pra poder fazer essa comparação e comprovar o que eu... Eu sempre digo pra vocês a respeito das paletas da Ruda com as da Ruby Rose. Eu gastei 100 dólares, mas só pra fazer essa comparação. Porque eu nunca comprei, e se não fosse exclusivamente pra isso, acho que eu também não teria comprado. Porque a Ruby faz igual e igual mesmo, gente. Até textura, até tudo, sabe? É como eu falei, essa daqui tem o espelhinho, cartonado e tal, mas essas embalagens da Ruby também estão uma gracinha, super compactas, fáceis de carregar. Ruby, foram as que mais ganharam o meu coração de todas as que a Ruby fez. Arrasou, Ruby! Me contem aqui quais foram as suas favoritas, que eu tenho certeza que vocês vão querer, gente. Pelo menos uma, pelo menos uma. Me contem aqui quais foram as suas favoritas. Eu tô aqui na dúvida. Eu não vou dizer pra vocês que eu já usei as nove, mas eu usei pelo menos uma seis, porque lá no Brasil foram só elas que eu fiquei usando lá pra testar. E me contem quais vocês gostaram mais e quais vocês querem que eu faça aqui mais make usando, gente. Porque lá no Instagram, a gente tá lá bombando nos mini vídeos, que a gente quer saber também. E ó, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque vocês me ajudam bastante na divulgação. E me sigam por lá, porque agora são dois Instagrams, tá, gente? O meu oficial, que é o que eu posto tudo por lá, fotinho, da make, mini vídeo, tutorial, etc. E o segundo Instagram, que eu acabei de criar para me ajudar aí nas resenhas, porque são muitos produtos, gente. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E se inscreva no canal se você não for inscrito, que ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Um beijo, gente! Enorme pra vocês e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí